Então, agora eu vou passar uma costura aqui, ó, na parte de cima, de fora a fora. Vou pegar a margem de costura e jogar também pro lado que vai ser o forro e vou passar uma costurinha aqui também, prendendo a margem, a costurinha de segurança, isso. Mesmo que eu fiz na frente.